Sinfonia de louvor, adoração e glória, ele é quem divide ao meio a nossa história, ele é quem decide a hora da nossa vitória. Ele é o filho do Altíssimo Santo Cordeiro, uma orquestra de louvor toca o seu concerto, ele rege as estrelas lá no espaço. Ele tem a sinfonia que jamais se ouviu, ele tem a obra-prima que ninguém já viu, o segredo esperado pela sua igreja. Coroado, exaltado, Deus Supremo, verdadeiro, majestuado, adorado, venerado, é o Cordeiro, rei da terra, Imperador, Senhor e Deus. É honrado, o esperado, o desejado, o aplaudido, ele é o escolhido, é o dano do amor, ele é digno da sinfonia de louvor. Receba Jesus, amado Senhor, erguemos as mãos, tu és digno de louvor, receba Jesus, amado Senhor. Oferecemos a ti, uma sinfonia de louvor, oferecemos a ti, uma sinfonia de louvor. Sinfonia de louvor, sinfonia de louvor.